Amanhã de madrugada Sem saber onde ela mora Vou sair a procurar Viver longe do meu bem Eu já vi que não consigo Eu só volto para trás Se eu encontrar quem eu amo demais E ela quiser voltar comigo Se ninguém me der carona Amanhã de madrugada Mesmo assim eu seguirei Caminhando pela estrada Pois um homem apaixonado Corta léguas de deserto A procura de quem ama Qualquer distância é perto Viver longe do meu bem Eu já vi que não consigo Eu só volto para trás Se eu encontrar quem eu amo demais Se ela quiser voltar comigo Eu já vi que não consigo 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 Eu já vi que não consigo